Nós estamos no Sanches dos Santos, um bairro que vem realmente a população, vem sofrendo por iluminações. Também muita matagal, para todo lado que você vê aqui, infelizmente, eles sofrem demais. E o pior de tudo é quando você é cobrado e não tem o benefício. É o que está acontecendo aqui com a moradora que vai falar com a gente. Qual o nome completo da senhora? Minha Terezinha Aparecida Cabral Santos. Dona Terezinha, sofrendo bastante aqui no Sanches dos Santos? Eu já peguei três cobras dentro da minha casa, aranha bastante, e o mato só tomando conta. Aí o povo vem, taca fogo, as fumaceiras andando de casa. Aí faz mais mal para a saúde, por causa da sujeira que está na porta. É por causa da fumaça que faz prejudicar as crianças também, a saúde da gente. Aí tem a falta da iluminação pública também, que a gente está reclamando já há cinco anos, que a gente está aqui, e não tem iluminação pública nesse pedaço aqui. Que rua que é essa? Essa daqui é a esquina de São Patrício, esquina de Vicente de Gacacuri. Cinco anos que eu estou aqui, essa iluminação, já estou com o papel já pedido na prefeitura, cinco anos. Mas cinco anos agora, quer dizer, já sofrendo? Você fala para mim que todo ano tem que renovar. A senhora está pagando essa energia? Pago, pago todo mês. Pago aqui no Talão de Energia ou pagava também no IPTU. Só que como a gente foi lá, eles tiraram do IPTU. Só na época da política, eles vêm pedir voto. E eles prometem coisas bonitas, né? Ah, prometeram, né? Com uma praça, né? Para a gente fazer exercício, fazer uma caminhada à noite ou ter iluminação numa praça, né? Porque se tiver uma iluminação, você tem claridade, né? Para você poder circular. Então, Terezinha, dá uma olhada bem para aquela câmara ali e dá um recado para a administração? É, recorre a gente aqui, porque a gente está sem iluminação. O mato está crescendo na porta de casa, bichos peçonhentam, entram dentro de casa. E tem o pessoal da Dengue também, né? Que está cheio, o povo joga lixo, né? O povo joga lixo na data aqui que pertence a Copel, né? Então, eles falam que a gente não pode plantar nada, a gente não pode limpar. Esses tempos de aprestinho, os cavalos aqui comendo o capim, mandaram tirar também. Isso que não pode ter no meio da cidade. Então... E aí